Música Oi gente aqui é a revista do Mundo e tem mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu trouxe o Skywars junto com a galera toda Tem o Brozo, o Gio, o Total, o Gag e o Maneiro, beleza? O canal de todo mundo vai estar na descrição E basicamente é o Skywars só que de youtubers galera De youtubers, só tem a gente, tá ligado? Só tem a gente Então vamos lá galera Quando eu falar já a gente começa, beleza? 3, 2, 1, valendo Tô pegando Tá valendo Tem mais baú? Não, só tem esse Na nossa ilha, óbvio que lá no meio tem mais Só tem esse aqui mesmo E aí Enderpil, pode? Não tem Enderpil Se você tivesse meio que tá roubando, mano Não, não tem Para, ó, tu não mira em mim Tu não mira em mim Ó, ó, ó Passinho do Farah, ó, ó, ó Alguém já não atira em mim, mano Ah, Gag, não brinca não O negócio aqui é... Então você dá as quebradas, é Só dá as quebradas Mano Ai, buguei Agora eu tô com medo do Gag Ó, ó, bebê Obrigado pela flecha Ai, caiu Ai, falou Jean Falou Jean Ai, cebola e não faz Os dois param Nossa, quase que acho que o Madeiro caiu, delícia Foco total Fecha parceria, Madeiro? Sai daqui Bora, bora parceria Ó, Bibi lá Na real mesmo, Madeiro? Na real, na real Não, não, não vale isso, cara Na moral, gente Nossa Não, calma Obrigado Se fosse pra chegar a fase no meio A gente já explorava no meio, né O Jean Tá bravo Sai daqui, total Não mire em mim Seu folgado Porque tem lula na minha Tem lula no meu mar Olha ali, pessoal Tem lula na minha água Sério? Sério Ele explorou uma lula na água do Jean Jean, você morreu já? É, morri Que isso, cara Vai cair agora, hein Olha ali, olha ali Olha ali, Jean Pra chegar no meio Vou ter que me tacar, velho Na moral, isso é mancada Aí, Elko Como é que eu vou chegar no meio agora? Eu não tenho água É, não tem bloco direito Volta pra ele E pega bloco de terra, galera Vamos ser inteligente Eee Entretudo Não Eu tava chegando A minha água Cai da água Mano Eu cheguei, eu cheguei Ah, maneirão Perdeu, é? Eu tinha feito a ponte já, velho O brother foi lá Vou dar pra ganhar Doutor tá no meio, pessoal Ixi, o Gaki tá aqui Faz tempo já Dime, dime neutro Ah Maneiro mudar Para criativo, eita É claro, eu morri já, mano Faleci Ai, total Ai, não Rapaziada Ah, não Calma, calma, calma Ah, não, o gag é chato, velho Não dá Ixi, totalzão Ah, não, velho Foi fácil assim, totalzão Todo equipado Ah, não Dá licença Quintei, quintei Calma, calma, calma Calma, calma Ixi, totalzão Total, vê o que eles tão fazendo pra me ganhar Sai, 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 gag Sai, gag Sai, gag Ah, gag Que lixo O Gaki tá OP, velho Não tem como Ah, meu Deus Eu ia fazer outra coisa, cara Eu vou te matar, bros Ah, corta aí, velho Vou Olha isso Não tinha nem como Caraca Fazer um ace, rapaziada Fazer um ace Meu Deus, tira o microfone do... Ah Ô, quem tá morto sai aí Ô, total, você tá andando pelo mapa que nem um retardado, velho Sério? Sério Sai daqui, gag Seu cachorro Para Calma Eu vou botar essa bolinha no teu bum Calma Boa Sai, gag Seu cachorro Vai, Jean Vai, Jean Só falta você, cara Quem pegou a minha invencibilidade, mano? Tira o microfone do... Gag Gag, sai daqui Quem me deu invencibilidade? Eu tô sem flecha, gag Isso é roubo Beleza, então eu vou pegar mais itens no meio Já volto Ah, não Meu Deus Quem tá dando F5? Ai, meu Deus Ó, cuidado O gag tá ali, ó Certeza que ele tá ali Peraí que tem um... Ah, vá, que ele tá aí Jean, Jean Isso, isso, Jean Vai, vai, vai É, tá ligado, né? Aham Boa, Jean Fudima, desculpa Boa, Jean Boa, Jean Vai O Jean não vai conseguir, velho Cara, eu sou o ninja dos ninjas Não tem como, mano O cara... Mano, você não vai conseguir Vai, Jean Vai, Jean Vai, Jean Você duvida de ir das minhas sapiências Sapiência Mano, eu sei que não tem como Ele tá full de Dima Uou, espada de Dima E maçã É, a única coisa que eu não tenho Espada de Dima Vai, 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 Jean Ah, já tem chance, Jean Ah, é, já tem uma chance Tem que combar mais que o gag, hein Cadê o gag, gente? Pode contar Ele tá... Ele tá... Ele tá... Não sei Sobe, sobe, Jean Pela água Pera, pera, pera Tem uns item aqui Doidão Caraca Nossa, eu tô... Tô de... Nossa, se tivesse crafting table Era GG pra mim, mano Calma Alguém bota uma regra Que ele não pode construir crafting table Oh, sem choro, sem choro, Jean Boa, Jean Boa, Jean Jean Mano, eu tô soltando o Jean Eu juro Não tem mais como subir Vai, tem um esqueleto aqui Morre aí Ai, tá cheio de bicho Sai daqui Sai daí, Jean Sai daí, sai daí Sai daí, seu otário Vaza, só vaza, Jean Só vaza Só vaza, Jean Só vaza Tá descendo um creeper Só vaza Boa Vai, Jean Vai, Jean Tô acreditando em você, moleque Tô acreditando em você Mano, tem muito baú no meio É, nesse meio Obrigada, só que o gag deve ter pegado tudo Aí pegou tudo Vai, vai Ó a teta Ah, o gag é muito AP, mano Ah, caraca Acho que eu ganhei Ah, não, não dá não Meu Deus, velho Ok, galera Então vamos pra próxima e última partida Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui em uma partida Tá ligado? Servidor de M Central aqui Mas ok Já tá valendo E, mano Agora eu vou vencer isso daqui Juro Vamos Aham, vai Só deve E se vocês quiserem que eu traga mais Skywars dos Youtubers Pode deixar aí nos comentários Tranquilo? Então Quem que é o chorão ali? Quem que é o chorão ali? Que vai Já vai morrer É Calma Vamos Só eu Ui Ai, sai, Bros Nossa, quase que eu tomei agora, hein Sai, no jeito Calma Mano, os caras ficam de olho só pra derrubar Vai pro meio É, mano Os caras ficam de olho Vai pro meio Eu tô construindo Ó, pessoal Vamos ser amiguinhos Imagina, cê do lado do João, cara Ó, bros Ó, bros Ó, bros Não Ó, como é? Ela fica barra de água Ó, como você tem água, bros? Uai, era pra pegar água Não era, não É Não era? Não Não Beleza, peguei Meu Sacanagem Eu copiei os itens do bros, hein Queria falar não, mas Ó Caraca, bros Já pegue, hein Já chora Já chora Você não caiu, mano Ah, esse aqui não veio nada Calma, calma, calma Toma 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 Mano, o que que é isso? Ah, caraca Eita, Lele Calma Ah, tá chegando flash em mim, quem é o safado? Ninguém, velho Quem é o safado aí? Quem é o safado? O gag, a água virou gelo O gag morreu já Eu fui o primeiro, o meu último, então sem choro Caraca, mano Porcaria, acabou meus blocos agora Acabou meus blocos e eu não vim pro meio Não, foi pro meio, tô no meio, tô no meio, tô no meio Eu acho que devia reiniciar, só E o gag E agora, como é que eu não tenho? Tô no meio, tô no meio, tô no meio, tô no meio Beleza, galera, pegamos aqui bloco e, meu Deus, já tá valendo Então agora o PVP frenético e, meu Deus Agora vai começar a trela Agora vai começar a treta Sai, sai Ah, não Ó o craft aqui, velho É o craft Ah, o craft me matou já, mano Já vai, né, Vivi? Ah, craft Já vai, né? Ah, mano, pelo amor de Deus Ó, a treta Queria saber por que a armadura de vocês é atingida e a minha era normal Isso aí que tá com injustiça Renicioso O bro já morreu Já morreu Nem fim, nem fim, nem fim Nem fim Vai Pegar os caras Tem mais quem vivo? Tem o Total, o Jean e o Maneiro, certo? Não, tô morto, morri, morri Falta o Total e o Maneiro só Vai, 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 vai Falta o Total e o Maneiro Sai daí, sai daí, bro Sai daí, bro Eu tô com a vida, velho Para de bater Cadê o Maneiro, mano? Ih, vou ficar aqui O Maneiro tá aí Fica aqui Ninguém fala nada Ninguém fala nada Lembrando que não só tem esses baús aí, tá? Tem baús espalhados pelo meio todo Eu vou ser honesta Vou ser comentarista e eu acho que o Total tá com uma chancinha maior de ganhar, hein? Eu acho que o Maneiro vai ganhar Ih, vai usar o Haki? Vai usar os Haki? Vai, Maneiro Eu vou atrás do Maneiro Cadê você, Maneiro? Vai, vai, Maneiro Vai logo, Maneiro O que você tá esperando, velho? Vai, Maneiro Ah, mas eu acredito que nesse tempo o Maneiro não... Vai logo, Maneiro O Maneiro é mais humorado que o Maneiro Maneiro, Maneiro Não vai dar tempo, velho Dá um soco nele, incentiva ele Mano, já era pro Maneiro estar ali, velho Já era pro Maneiro estar ali Maneiro vai perder agora por causa disso Falou, Maneiro Maneiro é muito burro, velho Maneiro Enquanto ele tava pegando os itens Por que você não foi pro meio, cara? Faz ele cair Não, Total Perdeu, perdeu Caraca, velho Ganhei, ganhei Tô vivo aqui, ó Eu também tô viva, velho Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo, mano Peguei armadura aqui Sai, sai, bros Sai, bros Sai, toma essa combada, bros M, bros, gamis Alguém falou que era Tchau Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ó Caraca, galera Mais um vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, se for Descrempe no canal Que é muito importante Escreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau 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 Tchau